Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades da quarta semana do plano de estudo tutorado volume 3 do primeiro ano de geografia. Atividades. Vimos que todas as pessoas têm direito e precisam de uma moradia. É nela que realizamos as atividades do dia a dia, como alimentar-se, descansar, cuidar da higiene, dormir. Atividade 1. Você sabia que os animais também constroem suas moradias? Leia o poema abaixo e, se precisar, peça ajuda à sua família. Casas e casas. Gosto muito da minha casa. Ela é grande e bonita. Muita gente mora nela. Ela alegra a minha vida. Todos têm sua casa. A do passarinho é o ninho. A do tatu é o buraco. A da lagarta é a folhinha. A tartaruga e o caracol levam a casa onde vão. É na sua casa que o totó esconde-se do trovão. O coelho mora na toca. O peixe no aquário. O macaco mora no galho e o jacaré é na beira do rio. Cada casa é diferente, seja grande ou pequena. Todos que nela moram vivem felizes e contentes. Regina Vilaça. Parece que todos os animais são felizes em suas moradas. E você? Se sente feliz em sua casa, pessoal? Essa resposta, eu não posso responder por você. Você está perguntando se você se sente feliz. Você vai escrever aqui. Sua casa é grande? É a sua casa. Então, você vai responder de acordo com a sua casa. É bonita? Quantas pessoas moram nela? Quantos cômodos tem sua casa? Você vai responder de acordo com a sua casa. Em nossas casas, encontramos vários móveis e objetos que são utilizados para facilitar as tarefas do dia a dia. Eles são feitos de materiais variados, como plástico, alumínio, madeira, vidro, etc. Vimos que eles são organizados em cada cômodo de nossa casa, de acordo com o uso que fazemos dele. Atividade 2. Escreva no quadro abaixo os cômodos da sua casa e os objetos que você encontra em cada cômodo. Pessoal, aqui tem um quadro assim, para te ajudar a lembrar. Então, isso aqui é pessoal. É pessoal. Mas, acontece que as casas costumam se parecer um pouco. Então, nesse sentido aqui. Então, eu vou fazer com as palavras que estão no quadro, tá bom? Olha só. Sala. Quarto. Cozinha. Banheiro. Na cama. Fica no quarto, não é mesmo? Na maioria das vezes. Fogão. Na cozinha. Guarda-roupa. Geralmente, é no quarto. No quarto. Geladeira. Geladeira. Na cozinha. Mesa. Pode ter mesa na sala e pode ter mesa na cozinha. Eu vou colocar na sala. Na copa, né? Pode ter na cozinha também. Vou colocar aqui também. Pode ter mesa no quarto, que você estuda, por exemplo? Pode, né? Cadeira. Se eu coloquei a mesa aqui, eu vou ter que pôr cadeira, né? Aqui também. Pia. Cozinha. Ih, não cabe mais. Pia. No banheiro também tem pia, né? Tem o lavabo. Chuveiro. No banheiro. Privada. No banheiro. Botijão de gás. Botijão de gás não é legal ficar dentro da cozinha, não é legal ficar lá fora, né? Mas seria aqui. Panelas na cozinha. Copos na cozinha. Sofá na sala. Então, a minha cozinha era pequena, eu coloquei cadeira e mesa, e agora não cabe tudo. Armário pode ter na casa inteira, no banheiro tem armário, na cozinha tem armário. E os copos, as panelas e o botijão de gás na cozinha, só que não cabe mais aqui no meu, porque eu coloquei coisa que não precisava. Bom, vamos continuar. Aqui são sugestões, você pode fazer como é na sua casa, ok? Vamos lá. Ligue os móveis ou objetos à imagem do cômodo do qual eles são geralmente encontrados. Então, vamos lá. Aqui é uma sala, sofá. Aqui é um fogão, cozinha. O banheiro é ali, o vaso sanitário. E a cama aqui no quarto. Facinho, né? Eu espero que os vídeos estejam ajudando você e que você esteja gostando de estudar. Vou deixar essa capa lá no meu Instagram com todos os vídeos da quarta semana do primeiro ano, pra ficar fácil de você encontrar. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!